Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Gente, hoje eu tô aqui no Silicário do Taponãe. Toda vez que eu venho aqui, eu admiro essa sepultura. É de uma moça. Eu acho que é a mais linda daqui, não é, gente? É a mais linda. É a barulha. Eu tô com as minhas seguidoras. É bem traçado. Gente, quem cuida dessa sepultura aqui, gente, olha, é de coração, né? Eu acho que é a mãe. Era uma moça bem bonita, né? É. Eu acho que é a mãe que cuida. Parabéns, mãe. Você cuidar da sepultura da minha filha. Tá de parabéns mesmo, olha. É, Jô. 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 Jô Zenilda da Silva. Gente, parabéns. É a mãe. Com certeza, mãe. Jô. Olha, Jô, você teve uma boa família, né? Que cuida de você. E com licença, né? Peço licença pelo vídeo que eu vou fazer, mas eu lhe dou parabéns. Parabéns mesmo. Pela o jazigo da sua filha. Gente, entra no nosso canal, se inscreva. Lana, do canal Sobrenatural. Gratidão. Bom dia.